Agora as informações da Polícia Militar. O 30º Batalhão garante um efetivo total dos dias de Carnaval. Bom, nós teremos, assim como os demais anos, em média de 80 militares envolvidos diretamente no circuito. Eles farão esse serviço de segurança interna, né? E fora do circuito nós teremos as viaturas cobrindo toda a cidade e também em volta do circuito propriamente dito. Nós teremos a presença das motocicletas e das bicicletas também, que é o policiamento em bicicletas e motos, fazendo a segurança em volta do circuito. E dentro do circuito uma média de 80 policiais noite. A partir das 17h30, nós já teremos policiais no circuito. E só sairão com o fim do evento em cada noite. Na noite de sexta passado, por exemplo, como o evento está previsto de acabar às 4 horas da manhã, nós teremos policiamento lá até 4, até 5 horas. Esse horário a gente estaremos tirando os policiais dali, porque a gente encerra o trono de serviço e os policiais também precisam descansarem para as noites seguintes. Na segunda noite, de sábado para domingo, teremos até 6 horas da manhã, que o evento também encerra às 6 horas da manhã. E na noite seguinte, que é de domingo para segunda, nós teremos também até 4 horas, de segunda para terça também até 4 horas. E na última noite, até 3 horas da manhã, que é o final do evento em cada noite. Aquilo que nós percebemos, que de repente faltou ser observado no carnaval passado, esse ano a gente buscou aperfeiçoar. Nesse caso, percebemos também a acumulação de pessoas na entrada, fizemos nesse ano duas entradas. Será na tradicional, aquela entrada tradicional, e esse ano teremos também a entrada na Mata Machado, na rua Mata Machado. Então, teremos duas entradas que vão facilitar, por certo, essa movimentação de entrada, evitando aquele problema que nós tivemos no ano passado. Portanto, sempre que há carnaval em januário, a gente busca reforço, tanto em Montes Claros, que dessa vez nós estamos recebendo um valor bem significativo para este carnaval, e nas frações onde não haverá carnaval também, a gente busca reforço dentro da área do Trigésio Batalhão. Então, isso aí, apesar de que a gente precisa demandar um efetivo maior para atender o carnaval, só que a área externa não fica esquecida. Ela permanece com o policiamento rotineiro. As guarnições, ou seja, as viaturas rotineiras, elas continuam a percorrer os bairros, fazer o policiamento com a mesma qualidade de antes. É outra preocupação da Polícia Militar, nesse aspecto, a segurança pessoal e segurança do patrimônio. A segurança do patrimônio, as pessoas, geralmente, viajam em decorrência do feriado prolongado. O que é que tem que fazer? Sempre deixar alguém responsável pela sua casa, um amigo, um vizinho. Recolher as encomendas que chega, qualquer um documento que chega, jornais e outros, deve recolher todos os dias, evitar que a luz permaneça acesa durante o dia todo. Então, uma pessoa tem que ficar cuidando. Avisa para o seu vizinho que você conhece, faz uma segurança, faz uma combinação entre os seus vizinhos, de forma que um vai proteger a sua casa na sua ausência. E quanto à segurança pessoal, evitem carregar grandes quantidades de dinheiro. Então, imagina a quantidade que você irá gastar naquele dia, leva uma quantidade menor, joias, algum objeto no corpo que chame a atenção. Evite fazer esse tipo de coisa também, que assim vai ser mais seguro para cada pessoa. Que todos tenham um bom carnaval, que ao final desses dias possam ter passado por esse momento, assim, um momento de alegria. Aproveitem, que seja um momento de alegria, respeitando a verdade, o direito das pessoas também, e certamente serão felizes. Mas tem outra coisa que eu preciso frisar. Quanto ao evento, som automotivo, não pode, durante, como é uma área restrita, aquela área central, por período do carnaval, ela tornou-se restrita, é uma área restrita ao carnaval. Não poderá haver som automotivo durante esse período de carnaval, dentro do circuito. Porque é matéria de bastante reclamação por parte dos moradores. Aliás, as pessoas precisam descansar. Tem pessoas que moram por ali, que moram exatamente dentro do circuito, e constantemente a gente recebe reclamação, até confusões que surgem durante o dia em razão disso aí. Então, devido a esse, já combinado com todos os órgãos envolvidos, não haverá som automotivo dentro do circuito durante o período de carnaval.